Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Médios e Mediunidades No falso pressuposto de que haja médios e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Abre aspas. Se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago, ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos por serem eles vasos seletores de resíduos, dê certo que a breve tempo a retina seria espelho morto nas trevas e se o tronco, por sentir-se guindado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. Fecha aspas. E de nossa parte, ousaríamos acrescentar à antiga fábula que tudo, no campo de sequência da natureza, é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecem, os pés se fazem mais ágeis. Em sobrevindo à surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tato mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico? A doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos no qual cada médium possui tarefa específica. Esse esclarece. Aquele consola. Outro pensa feridas. Aquele outro anula perturbações. Esse incorpora sofredores angustiados. Aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva. Aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora. A desobsessão é o reverso da iluminação espiritual. E o verbo fulgente da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiums pastores, médiums gerentes, médiums líderes ou médiums diretores. Porquanto, a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir de maneira especialíssima no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo. O sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina. A cada qual por suas obras. Texto extraído do livro O Espírito da Verdade Psicografia de Caibá Achutel Pelos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Paz e bem Pelos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pelos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira